Estou sim? Olá, Xana. Certamente tu já não te lembras de mim. Então não lembro. Paulo, o que é feito de ti? Estou a pensar nela disto. Xana, Xana, eu tenho... eu estive a pensar e... Tu hoje não deves ter tempo para almoçar comigo, não? Infelizmente não. Ah, ainda bem. Tenho que levar o meu marido ao aeroporto. Mas esta noite estou livre. Esta noite não posso. Eu vou... Já vais andar com a Xana. Não posso. Vais. Vais lá a um restaurante chique. Quem paga é a empresa. Mas eu não posso. Eu já tenho as coisas combinadas. É uma das vantagens. O emprego que ainda tem. Ok, Xana, esta noite está perfeito. Está combinado, então. Vês buscar-me às oito. Ok, às oito. Paulo, adorei que não tivesse estufo nada. Até logo. Até logo. A Luísa não me vai perdoar, Falcão. A Luísa não vai saber nada se não lhe contares nada. Não é tarde? Não, não, não. A minha mulher ainda demora. Então está bem. Paulo, foi-te muito simpática em teres-me convidado. Mas compreendes que eu não posso aceitar este trabalho? Claro que sim, claro que sim. Mas, de qualquer dos modos, foi muito bom voltar a ver-te. Também gostei de te ver. Paulo! 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 Já vieram? Luísa, adivinha quem é que está lá dentro na cozinha? Xana Chaves. Está a mexer. O quê? Está a mexer? A gente pode ouvir. Paulo, Paulo, vem aqui à tua mulher que eu vou à barriguinha da Xana. Não, 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 não. Olha, dá a vigília. Ai, que grande a vigília. Mas que aganda cedo lá. Não vim, não vim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL